Porque quem é meu advogado, quem tá comigo aqui no background, é o próprio Deus. Então eu não preciso me defender, é o próprio Deus que vai falar através de mim, é o próprio Deus que vai sair as palavras e vai tocar em você. Pessoal, se vocês soubessem da capacidade que foi dada a vocês, ninguém poderia estar sofrendo, todos os problemas poderiam ser resolvidos assim. Você que tá querendo seu carro, seu apartamento, seja o que for, você pode colapsar e ter a certeza, busque essa completude. Você sabe que eu tava... Pessoal, eu tô vivendo umas experiências, cara, e tô evoluindo de uma forma muito grande, que é tanta informação que chega a ser difícil você processar isso tudo. Quando você começa a trabalhar, você ser completo por si só, aquelas coisas que antes você tinha medo, agora você não tem mais. eu me considero uma pessoa muito medrosa pra algumas coisas, corajosa pra muitas outras coisas, como todo mundo, né? Mas quando eu comecei a trabalhar isso, eu tive umas atitudes recentemente que eu falei assim, caramba, eu não tinha esse tipo de atitude. Eu falei, isso já é consequência de eu viver na base, no alicerce, do ser completo que é o Deus dentro de você. Você automaticamente começa a mudar a sua postura. Pessoal, quem tá gostando aí, 52 pessoas assistindo, deixa o like aí, por favor, tá? Com forma de agradecimento. Você que tá gostando, depois deixa os comentários aí embaixo, tá bom? Pessoal, eu falei no início da live que eu criei um grupo, tá? Depois da live eu vou deixar o link pra quem quiser acessar o grupo aí da Mecânica Quântica. E eu lembro muito que Jesus, ele deu uma parábola, eu já disse essa parábola aqui, mas ela simboliza muito essa questão de você se completar no próprio Deus. Jesus falou assim, Eis que o semeador veio a semear e a primeira semente caiu pelo caminho e não teve fruto, não germinou. Eis que a segunda semente caiu entre as rochas, onde tinha terra, porém a terra era rasa. Ali ela até germinou, frutificou, mas veio o sol, bateu nas rochas e ela acabou morrendo. Eis que a terceira caiu entre os espinhos, não tendo a chance de cair na terra e também não germinou. E por último, a quarta caiu em terreno fértil, onde deu 10, deu 20, deu 30 por um. E aí perguntaram a Jesus, Jesus, me explica a parábola da semente? Simples, a primeira semente que caiu pelo caminho, quer dizer aquelas pessoas que em algum momento da vida, todo mundo tem oportunidade de evolução, tá pessoal? Todos nós, Deus dá oportunidade pra todos nós. Então, explicando a parábola, veio a informação, veio a experiência, a oportunidade e aquela pessoa, tipo, não escutou, não percebeu e deixou aquela oportunidade passar e aquilo não germinou. Vou dar um exemplo que pode ser muito mais amplo do que isso. Mas imagine que você esteja assistindo esse vídeo aqui e a informação que justamente você precisa pra mudar seu vídeo, mudar sua vida, esteja vindo nesse exato momento, mas você tá me assistindo do nada, você perdeu o foco e lembrou dos problemas ou lembrou da... E você não prestou atenção no que eu tava falando. Quer dizer, aquilo que saiu, aquilo que ficou pelo caminho. Veio as aves, né, e levaram a semente, e comeram a semente porque ficou pelo caminho. Então, veio, de repente, a própria frequência da negatividade a qual você pode estar se encontrando e levou isso aí de você. Quando a frequência do bem tentou entrar, você, uh, tirou. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é isso. Ah, mas calma, aí veio aquele pensamento, ah, não, porque eu preciso pagar a conta e tal. E desfocou. Isso quer dizer a primeira. A segunda, que caiu entre as roças e até, por ter uma terra rasa, até flutificou, né, até saiu, até germinou. Quer dizer, de repente, você que tá me assistindo aqui, você achou super bacana essa mensagem, caramba, que mensagem bacana do Tiago, transformou e tal. Você ficou tudo totalmente empolgado. Aí termina a live aqui, quando aparece a primeira adversidade, você volta ao estado inicial. Por quê? Porque não tem solidez, não tem estrutura firme. Quando aparece a adversidade, como aconteceu comigo, lá na serra que eu tô contando pra vocês, é quando a tua fé, o teu alicerce, é testada. É nesse momento que a gente quer ver mesmo se você realmente tá estruturado mesmo no Deus. Se você mesmo é autocompleto por si mesmo. Quando você não teme nada e nem teme absolutamente nada. Nem a morte. Porque você tá integrado justamente com o tolo. A terceira é aquela semente que, de repente, você tá escutando essa informação aqui, ouvei uma oportunidade, ouvei uma experiência, entre aspas, ruins, pro teu crescimento. E por conta dos aparatos da vida, por conta de, talvez assim, redes sociais ou aquele encanto por querer ganhar dinheiro, de querer fazer aquilo tudo. E você não se deu nem tempo de você ter esse entendimento pra você direcionar o que você quer. Então, os prazeres da vida ali, do mundo, acabou te distraindo, acabou sufocando a semente. Por isso que a semente caiu nos espinheiros. E por último, que é o que a gente tá preconizando aqui, é quando a semente cai em um terreno fértil. Quando ela realmente cai em um terreno fértil. E ela multiplica, multiplica-se, né? Isso acontece quando a gente escuta a mensagem, como a gente tá escutando aqui, e coloca em prática e começa a vivenciar. Aí o resultado aparece. Vocês estão me entendendo? Aí realmente o resultado aparece. É quando você vivencia, é quando você experiencia isso aí de um modo verdadeiro, de um modo sólido. Mas pra isso você precisa colocar em prática. Eu ensinei na live passada, se você tá querendo alguma coisa, é... Tipo assim, imagine que você vai escrever, e aí você... Ah, eu vou pedir assim? O que eu queria realmente era isso. Mas isso aqui eu acho pouco provável. É impossível, porque eu conheço assim, não, não vai acontecer. Então eu vou escrever assim porque é o possível. Já tá errado. Porque, como eu falei, a capacidade vocês têm até de criar um planeta, de mover uma terra, uma montanha pra lá e pra cá. Não sou eu que disse isso. Foi o próprio Deus que falou isso. Foi o próprio Jesus que escreveu isso. Então aí você já mostra um apego, já mostra uma dúvida. Então eu ensinei a técnica da carta na live passada, um pouco diferente até das outras técnicas que eu tinha ensinado. Aí eu pergunto a você, você colocou em prática? Aí eu pergunto, se você colocou, você colocou aquilo que realmente você queria? Por exemplo, se você quer um milhão, então você escreveu um milhão. Sem perguntar o como, porque as coisas vêm do nada. O colapso da função de onda, ela vem do nada. Você pode estar na rua assim, do nada aparecer uma oportunidade de dinheiro pra você. Tchau. 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 Tchau.